Fim E para se esquecer de mim Alguém Ocupará meu lugar E aqui Na velha dor de estar sozinho Sem ninguém Será onde me encontrar Afinal, o que aconteceu? Ou então quem foi que se perdeu? Deixando o som de toda a nossa vida Silenciar O que o vazio foi se construindo em nós Ficou distante pra escutar alguma voz Que fomos desaparecendo Sem ninguém Desconfiar Quero o fim Quem foi que disse o primeiro sim As vezes pensa em voltar Mas pra quem? Quem passar por mim na rua Não vai perceber Nem consegui reparar Que se as palavras nos meus olhos São de adeus Meus pensamentos Só querem pensar nos teus E a cada instante A cada luz Cada manhã Eu sinto sua falta Aqui no espelho Eu me vejo sem você Escuto a música Escuto a música Que acabo de fazer E de uma nuvem Que começa a chover Minha lágrima salta Minha lágrima salta Minha lágrima salta Ei, minha lágrima salta Minha lágrima salta Amém